e fala pessoal tudo bem pessoal vídeo de hoje nós iremos estar fazendo aplicação de funicida na banana bananeiro aqui ó com sete meses de idade vocês estão vendo como está tão bonita graças a deus estou fazendo aplicação de funicida para controle de doenças cicatórica negra ou por mais às vezes está um pouco atrapalhando a gente aqui é a cicatórica graças a deus eu não estou tendo trabalho com essa bananeira aqui com cicatórica porque eu tô vindo com aplicação todo mês certinho não deixo ela encostar para manifestar aqui um ataque grande então quando eu vejo o sinal eu já venho controlando com funicida que é o tenais tá bom então acompanha passo a passo aqui que vocês vão ver eu fazendo a aplicação do tenais oi a eu eles Vamos lá. Vamos lá.